Saiu no jornal essa semana que Cuba teve uma dívida de 900 milhões de reais com a República Tcheca, né? E eles não têm dinheiro pra pagar, mas disseram que podem pagar em rum. A bebida rum. Isso você vê, dá pra essa piada, né? Parece, sei lá, uma noite securada. A Colômbia só tá esperando pra ver se essa moda pega, pra ver se eles começam a pagar o pessoal em farinha. Pra ver se agora... Eu acho isso uma ideia genial. Cada país podia pagar o outro com o que produz mais, né? A gente aqui no Brasil ia pagar nossas dívidas com dupla sertaneja. Ia ser bom, né? Desculpa, galera. A gente não tem dinheiro, mas soma aqui o Bruno e Barreto, tá? Pra vocês. Pra vocês terem uma ideia, se os tchecos aceitarem, o país inteiro vai ter álcool suficiente pra 100 anos. Olha que loucura. Chama um DJ e esse país vai virar o maior open bar do mundo. É mesmo? Chama o Pedrão e não dura 50 anos. Mas imagina um país com boa 100 anos de bebida. Mulher quer entrar no país até meia-noite e não paga, hein? O Zeca Pagodinho viu isso e já postou a hashtag partiu República Tcheca. A Forbes divulgou a lista dos países com a internet mais rápida do mundo e o Brasil ficou na posição 87. Na verdade, essa lista saiu mês passado, mas a internet aqui é tão ruim que eu tive que deixar ir baixando e só agora que saiu. Só agora que eu consegui ver. O país vencedor foi a Coreia do Sul. Lá a internet é tão rápida que o nude chega de cueca. Porque não dá nem pra tirar roupa, já foi o nude. Eles chamam lá de semi-nude, é verdade. Eu descobri que a NASA tá fazendo um concurso pra coletar ideias de o que fazer com o cocô dos astronautas durante as missões espaciais. Olha que quiz interessante. A gente sempre quis saber, né, quando era pequeno, como é que faz o astronauta fazer cocô? Acho que a NASA também não sabe. Eles estão com essa dúvida, eles estão chamando de desafio do cocô espacial. Isso é tudo, parece que eu tô criando uma coisa na minha cabeça, mas é, curiosamente, cocô espacial também é o nome do satélite que transmite o sinal do meu 3G. Porque não tá funcionando. E o prêmio da melhor ideia é um cheque de 30 mil dólares. Quer dizer, vai ser a cagada mais cara desde o governo Dilma. Interessante. Então é por isso, né, eu fiquei pensando, deve ser por isso que eles usam aquele capacete pra respirar. Não é pela falta de oxigênio, é pelo cheiro da bosta mesmo, ok? Os astronautas viajam num lugar desconfortável, a viagem demora, tem cheiro ruim. Acho que é por isso que mandaram mudar o nome de foguete pra ônibus espacial. É por isso que chama assim.